Olá, bom dia. Gigante da Marinha do Brasil vai atuar como hospital de campanha no litoral norte de São Paulo. O maior navio da força vai levar atendimento de saúde e apoio logístico às vítimas das fortes chuvas na região. E as ações de apoio do governo federal continuam. Vão desde a antecipação de benefícios, recuperação de rodovias e restabelecimento da comunicação. Quarta-feira, 22 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O maior navio da Marinha vai atuar como hospital de campanha no litoral norte de São Paulo em apoio às ações da da Defesa Civil. Vamos direto a uma das cidades mais arrasadas pelo temporal, que é São Sebastião. Quem está lá é o repórter Dimas Soldi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Natália, pra você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Pra ajudar nas ações da Defesa Civil, o maior navio da Marinha chega aqui ao porto de São Sebastião amanhã, nesta quinta-feira. A embarcação vai atuar como hospital de campanha, equipado com UTI completa para atendimento às vítimas desse desastre natural aqui no litoral norte. O navio vai chegar com seis helicópteros, três pequenas embarcações, viaturas e equipamentos. Tem disponibilidade pra 200 leitos hospitalares, pra várias hospitalidades como ortopedia, cirurgia geral, anestesia, clínica geral. O navio trará também um agrupamento de 180 fuzileiros navais que estão trazendo maquinários como mini-carregadeiras, ambulâncias e pá-carregadeiras, pra ajudar na desobstrução das vias. Pra se ter uma ideia dos estragos aqui no litoral norte, na rodovia Rio Santos, entre Boiçucang e Toque-Toque, não está sendo possível trafegar. O trecho está interditado por questões de segurança. E sobre a comunicação na região, Natália, o Ministério das Comunicações e a Telebrás disponibilizaram dez antenas pra garantir internet em São Sebastião. E olha, a previsão é que teremos mais chuvas por aqui. A Defesa Civil soltou um novo alerta informando que a chuva de hoje até a próxima sexta-feira deve acumular mais 200 milímetros, o que pode causar mais deslizamentos, já que o solo continua bastante encharcado por aqui. O alerta prevê chuvas intensas com raios pra Bertioga, São Sebastião e também pra Ubatuba, aqui no litoral norte. O governo federal segue com o trabalho de atendimento aos municípios atingidos por esse temporal durante o final de semana. Vamos ver na reportagem. Do alto é possível ver um dos deslizamentos de São Sebastião. De baixo o que sobrou, uma montanha de lama. Essa é a situação de muitos lugares. O asfalto da rua desapareceu. As casas foram tomadas por lama. Essa daqui é uma das casas que foram atingidas. Aqui a gente vê a altura em que a lama chegou. Andando aqui a gente vê também uma máquina de lavar, uma bicicleta também aqui, uma geladeira que também foi totalmente perdida. E aqui ao fundo a gente vê uma cozinha ou pelo menos o que sobrou dela. O governo federal tem trabalhado de forma transversal com ministérios e órgãos do Poder Executivo e em parceria com o governo do estado de São Paulo e prefeituras para atender as demandas das vítimas do temporal. Ministério do Desenvolvimento Social já está trabalhando a liberação do FGTS para trabalhadores, para as pessoas que vivem ali. Ministério dos Transportes já está autorizado pelo presidente Lula para iniciar todo um trabalho junto com o governo de São Paulo para recuperação das rodovias. Ministério das Comunicações, a Telebrás está entrando lá, articulado tudo aqui pela Defesa Civil, pelo governo federal, para restabelecer a comunicação, o uso de internet. Outras ações foram encaminhadas nesta terça-feira. Envio de servidores do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para acompanhar presencialmente a acolhida das pessoas desabrigadas. Canal exclusivo no Disque 100 para atendimento às pessoas atingidas pelos alagamentos. Opção 2. Criados protocolos de atendimento junto aos conselhos tutelares, CRAS e CREAS para atendimento das vítimas crianças, adolescentes, pessoas com maiores vulnerabilidades e idosos. A CEA GESP está arrecadando alimentos para serem doados às famílias atingidas. Liberação de recursos para reconstruir trechos das rodovias Rio Santos e Mogibertioga. Disponibilização de 10 antenas transportáveis para auxílio de comunicação via satélite na região e dois engenheiros para suporte e treinamento. Três unidades móveis de tratamento de água e equipe técnica para a operação dos equipamentos. E em cada área atingida, moradores se unem para receber doações e ajudar quem precisa. Vizinhos, moradores, comunidades, bairros vizinhos, empresários, comércios locais, estão todo mundo ajudando aí. O presidente Lula, acompanhado de ministros, vai ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira visitar áreas atingidas pela estiagem. A comitiva visitará a região de Ulha Negra, uma das mais prejudicadas pela forte seca. Desde o fim do ano passado, 315 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência por conta da falta de chuvas. Na última semana, o governo federal anunciou o envio de R$ 5,8 milhões para 21 cidades gaúchas atingidas pela estiagem. Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, combustível para caminhões pipa e reservatórios de água. O governo prepara uma visita à região nesta semana. Na quinta-feira está prevista uma comitiva formada por esses ministros, onde eu estou também envolvido, junto com o secretário nacional de Defesa Civil. Nós vamos pela manhã para o Rio Grande do Sul. Daqui lá, de um pouco mais de 400 municípios, nós já temos 300 com situação de emergência decretada pelos municípios e a grande maioria deles já reconhecidas nacionalmente, essa emergência. Já estamos apoiando, em termos de resposta, a Defesa Civil Nacional já tem dado muito apoio, questão de água, carro-pipa, distribuição de alimentos. Então, tudo isso já vem acontecendo e agora nós vamos lá, o governo Lula, esses ministérios todos, fazer alguns anúncios na quinta-feira. A partir de agora, o INSS utiliza o cruzamento de dados para comprovar a vida do segurado. Assim, a prova de vida não é mais necessária. Uma exigência que ficou no passado. Desde 1º de janeiro, o beneficiário do INSS não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, por exemplo, para fazer a prova de vida. A obrigação agora é do próprio INSS, por meio do cruzamento de dados. Basta que o segurado faça algumas movimentações corriqueiras. Uma delas é acessar o aplicativo Meu INSS com selo ouro. Ser atendido presencialmente em alguma agência do INSS, fazer perícia médica ou ter sido atendido pelo Sistema Público de Saúde. Empréstimos consignados, saques bancários com reconhecimento por biometria, vacinação, votação, emissão de passaporte ou de carteira de motorista ou de identidade. E fazer a declaração de imposto de renda no último ano também são válidos como prova de vida. Tem tantos meios de cruzar dados que a pessoa está viva ou não, né? Através do SUS, do consignado, da imposto de renda, declaração. Quando todo esse pacote de informações registradas ao longo do ano for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. São considerados válidos para a prova de vida os atos realizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário do beneficiário. Em 2023, a estimativa é que o INSS tenha de comprovar a vida de cerca de 17 milhões de pessoas. A prova de vida sempre é feita para beneficiários que recebem aposentadorias, pensão por morte e amparos por incapacidade. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes para a prova de vida, aí sim ele entrará em contato com o segurado, que terá mais 60 dias para fazer a atualização cadastral. A gente vai notificá-lo através do aplicativo do INSS ou através de ligação telefônica ou ainda através da notificação bancária para que ele possa fazer a comprovação de vida. A Receita Federal vai facilitar a quitação de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas para movimentar a economia. A adesão ao programa Litígio Zero começou em 1º de fevereiro e pode ser feito no gov.br barra Receita Federal. A medida pretende facilitar a vida do micro e pequeno empresário e, além deles, qualquer pessoa pode participar do programa Litígio Zero, que oferece de 40% a 50% de desconto sobre o total da dívida tributária e parcela em 12 vezes o valor final. A Receita também quer reduzir os processos judiciais e promete não cobrar juros do contribuinte que, em tempo, pode encerrar o litígio e negociar a quitação do débito. Esse crédito está sendo discutido há muitos anos, então, nesse caso, a gente considera de baixa recuperabilidade e, ao mesmo tempo, existe um propósito que está por trás disso tudo, que é devolver a regularidade a essas pessoas, sejam cidadãos, sejam as empresas, para que elas voltem a movimentar a economia. Para o governo federal, a renegociação de dívidas com a União traz vantagem para o Tesouro Público. Mesmo que o montante a receber seja menor, o dinheiro arrecadado ajuda a organizar o orçamento. O governo federal consegue fazer caixa e é muito importante, nessa situação que a gente se encontra com essa necessidade de diminuir déficit. O norte do país está em quarto lugar entre as regiões exportadoras e, para ajudar as empresas, a Apex Brasil tem um programa de qualificação que mostra o caminho para o mercado externo. Mandioca, frutos como o açaí, pé de babassu... Diante de toda a riqueza e biodiversidade da floresta amazônica, empresas locais estão diversificando os produtos de exportação. E é aí que entra a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, que oferece programas de capacitação para quem deseja exportar. A Manioca, que fabrica 20 produtos originários da Amazônia, tinha um desejo de entrar para o mercado internacional e participou do programa. A gente começou a ter um entendimento das demandas para quem quer exportar, das necessidades para quem quer exportar. E se inclui coisas mais simples, tipo desde ter uma tabela de preço, desde você ter alguma embalagem traduzida, alguma informação traduzida, um catálogo, um site. A 100% Amazônia foi outra empresa que também teve apoio da Apex Brasil para exportar. São mais de 50 produtos de 28 espécies botânicas que chegam a 17 países. E uma das delícias é a polpa do açaí. As atividades de extração e beneficiamento são feitas por quilombolas e trabalhadores urbanos. E todo o processo é padronizado. Essa padronização é a que faz toda a diferença, porque assim eu consigo fazer uma venda técnica. A pessoa, o cliente lá fora quer um determinado nível de antocianina, a gente vai aqui e vende esse determinado tipo de antocianina. O estudo de inteligência de mercado da Amazônia Legal mostrou que em 2022, a região norte foi responsável por 8,5% das exportações brasileiras e ficou na quarta posição das regiões exportadoras do Brasil. E ainda tem grande potencial de expansão. Há uma infinidade de outros produtos, como extratos, óleos e essências, de aplicação direta nas indústrias cosméticas e farmacêuticas. Temos o caso também das fibras, das sementes e das peles que fazem a moda brasileira, a moda amazônica brilhar no Brasil e no mundo. E a gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você.